Mas se a dor aparecer, eu posso contar com a Advil, o analgésico número um do mundo. Sua tecnologia líquida alivia a dor em minutos e é suave no estômago. Para eu perseguir meus sonhos, continuar vencendo e aproveitando a vida. Advil, você é maior que a dor. A corrida pela vacina. Turquia anuncia eficácia de 91% da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Essa mesma vacina está sendo testada pelo Butantan em São Paulo. Mas os resultados finais ainda não foram divulgados. O México foi o primeiro país da América Latina a começar a vacinação contra a Covid-19. A população do Chile e da Costa Rica também já está sendo imunizada. Adaptando as celebrações, por conta do toque de recolher na Itália, a missa do galo no Vaticano começou mais cedo. Apenas 100 pessoas acompanharam o Papa Francisco na cerimônia. Tudo o que você precisa saber agora. Vamos que vamos, com amor e confiança. Muito boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou Maria Beltrão. Estamos juntos nessa edição das seis. Então, bora começar com notícia boa, que traz esperança, né? Combina com Natal isso. A Turquia anunciou que a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac apresentou 91,25% de eficácia nos testes clínicos no país. Esses foram os primeiros dados anunciados sobre a eficácia dessa vacina chinesa, que é testada e desenvolvida por aqui também, em parceria com o Instituto Butantan. Os testes na Turquia começaram no dia 14 de setembro e envolveram 1.322 voluntários. Ainda de acordo com a Turquia, as pessoas submetidas aos testes por lá não apresentaram reações graves à vacina. Apenas um voluntário teve uma pequena reação alérgica. Para divulgar os dados finais da última fase de testes, a Sinovac está aguardando os resultados do Brasil e da Indonésia, que são os outros países, além de Turquia e China, onde os ensaios clínicos foram feitos. Só que lá na China eles ainda estão na fase 2, né? Turquia, Indonésia e Brasil já estão concluindo a fase 3. Lembrando que ontem o governo de São Paulo deu uma entrevista coletiva e não apresentou esses dados da vacina, alegando que não poderia divulgar por força de um contrato com o laboratório da China. Vamos para São Paulo conversar com o nosso queridíssimo Gabriel Vendramini? Bom, a gente fica meio assim, né? Meio assim é ótimo, Gabriel, mas é porque ontem o Butantan disse que não podia divulgar os dados porque tinha um contrato, né? Todos teriam que divulgar juntos. Aí vai a Turquia e divulga os dados de eficácia deles. O que o Butantan está dizendo sobre isso, Gabriel? Obrigado. Obrigado.